Música Cuida, cuida, cuida Eita menino, olha as feras Já estão atrás de mim já, olha Olha, olha Show papai, daqui a pouco tem comida pra vocês aí A janelinha já no lugar As portas Lili, amor A deneguinha Filhinho de papai Aí pessoal, as portas Vamos lá já E aí papai Eu preferi colocar assim, pessoal Sem vidro, porque aí fica mais seguro Pra ele que vive sozinho aqui Olha o vanil daí, todo boizinho Olha como ele tá ficando aí Show de bola Unzinha do um aí Show de bola papai Ficou bonito esse cerâmica Viu aí? É bonito Hã? Show de bola Olha como é que tá ficando o banheiro Lindo, 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 lindo Janelinha Abra ele, deixa a janela aí pra nós vender, bebê Aí sim, hein Aí sim, papai A porta já tá aqui Olha o penda aqui, já tá Comido E aí, Carmeirinho Como é que tá? Tá bom Jardinha aí Quarenta energia Cuida, vanildo Vanildo Violeiro Olha Olha, 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 olha Como é que tá ficando Ficou show de bola Ficou bonito, viu, vanildo? Ficou bom, viu? Sobrou uma cerâmiquinha nós botar aí, né, Zé? É, pai É, Zé? Oi Botar uma cerâmiquinha aqui, né? É Pra ficar bem bonito o fogãozinho de vanildo Ficou show de bola, gostei, viu? E aí, pai? Como é que tá? Tá bom Aí é o que, Zé? Aí Tá vindo, passou Não é pequena demais, não, velho? É a casinha do cachorro, mano Mais um Hã? Setenta por um e vinte Vai ficar oitenta por um e vinte A da cachorra, né? Sim Acho que ela ficou boa Sei lá Achei bem pequenininha Foi só pronto, hein? Comprar mais 500 blocos lá pra nós fazerem, né? Grande É, faz aí, faz aí Faz aí, se não Prestar depois nós vem e faz outra Ficou bonito, viu? Ficou show de bola Ficou show, né? Ficou show de bola A casinha do homem Show de bola, papai Agora aí, quem não gostar É porque não gosta mesmo Mas ficou bom, ficou Ô, Lili Sai do aquário, peixe Vai ficar bonito, Lili Vai ficar bonito, amor Show de bola Show de bola A casinha do homem E aí, Vanito, gostou? Tá gostando? Hã? Tá gostando? Bom demais, hein? Pode ficar melhor do que isso, não Não? Aí tá bom Aprovou? Todo bonitinho, botinha Eita, menina Olha aí Sorrisão Vamos pegar o documento em salgueira Daqui pra semana que vem Eu vou pegar o telefone aí Pra eu ligar lá Pra ver se chegou o documento Ó, nós ir lá Pra ficar É bom que nós passamos lá na casa do seu pai de novo, né? Toma um cafezinho lá Ver o velho como é que tá É Né? Perfeito Show de bola Olha um monte de coisa pra tu aí Panela de pressão Panela normal Ganhou um bocado de coisa, viu? Geladeira nova Cama nova Ganhou muitas coisas, viu? Muitas coisas Graças a Deus Neguinho também ganhou Graças a Deus, né? Terminar aqui, Zé? Vamos ver se nós trabalhar Pelo menos uma semana na casa do Neguinho Pra nós dar um tapa lá, viu? Uhum Vamos na hora Viu? Vamos na hora Já tem um dinheirinho bom ali Já dá pra nós dar um tapa bom lá Trouxe mais ração pros cachorros, Anílio? Pra nós dar os cachorros ração Cuida, Lili Carneirinho Oi, meu amor Olha Oi, Zé Carneirinho aí, ó Tá ficando bonita demais A casa do mundo tá ficando linda Maravilhosa Estornei de rede Pra uma rede ali Deixa eu, papai, ó Pra quem morava numa situação daquela ali, ó E agora numa casa dessa aqui, ó Aqui eu só tenho que agradecer A Deus primeiramente E a segunda A os inscritos do Canal Reforma aqui Que tá fazendo A diferença E mudando a vida De pessoas que moram de situação precárias Então, muito obrigado Então, muito obrigado A todos vocês Inscritos do Canal Reforma aqui Os anjos do Canal Reforma aqui Que nos ajudam financeiramente Que nos ajudam em orações Que rezam por a gente E cada dia mais é só vitória Só vitória Lindo, 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 lindo Cada dia que passa Esse canal só me dá orgulho Só me dá orgulho E as pessoas que nos ajudam Eu queria que Deus Abençoasse Cada um de vocês Esses Cento e sessenta e poucos mil Seguidores Cento e sessenta e poucos mil Amigos Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês Eu vou mostrar um pouquinho Da casinha velha Dele ali Junto com essa Filmagem da casa nova Né Ainda tem um pouco de areia aqui Ainda tem um pouco de brita aqui Tem cimento Aí dá pra terminar Tranquilo Já encerrei as doações Só tá faltando alguns Alguns móveis pra ele Quem quiser doar Né Ele ganhou cama Colchão Ganhou geladeira Eu vou tá agradecendo Essas pessoas E contribuindo com a gente Eu vou dar uma mostradinha Aqui na casa dele Onde ele morava Onde ele mora Né Ainda né Que ele não se mudou ainda Né Tem ovo ali ainda Trouxe uma rafira pra ele Fogãozinho aí Ele mantém limpinho Farra comida E mantém limpinho Né Aí ó Espelhinho novo Violão Paleta Aqui tá desorganizado Um pouco Mas Se Deus quiser Na casa nova Vai ser diferente Vai ser diferente Então é isso aí Show de bola Show de bola Ô Vanildo Bora ajeitar pra nós Dar a comida aos cachorros Bora beber Chega papai Bora organizar Ô Zé Chama papai Vamos organizar Essas bacinhas aí Pra nós Pra nós botar A comida pros cachorros Casinha do cachorro Vai ficar filé Os outros cachorros Ficam soltos Aqui é só A A casinha da cachorra Devagarzinho Vai tomando forma Devagarzinho Vai ficando bonita Maravilhosa A casinha do Violeiro Vanildo Agora eu gostei Do fogãozinho Fogãozinho Da hora Feijãozinho Feijãozinho O feijão vai queimar Vanildo Olha Ferro Mano Ferro mesmo Já até rachou Aqui ó Senta aí Isso é normal Isso aí racha mesmo Tem jeitão Cuida Lili Meu amor Cuida meu filho Tá show Tá show de bola